Ele vetou, quer dizer, ele está aqui em Brasília, ministro do Bolsonaro, um piauiense, trabalhando contra o desenvolvimento do Estado, ele não tem coração não, e as pessoas que precisam de tratamento de câncer, ele pouco está se lixando com isso, é o poder pelo poder, é uma luta desenfreada, sem princípios, ele prefere prejudicar o Estado, está entendendo? Para poder tirar algum dividendo político? Não. Isso não é modo de se fazer política, não é assim que eu me conduzo na minha vida, e a resposta que eu dou para ele não é resposta, são dados.